O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta quarta-feira a decisão de muitos governadores de determinar quarentena em seus estados. Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. Se tivermos problemas que poderemos ter, os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. Bolsonaro, em desacordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, disse na terça-feira que as medidas adotadas por estados como São Paulo e Rio de Janeiro têm potencial para arruinar a economia do país. O governador de São Paulo, João Dória, que decretou quarentena no estado em uma videoconferência com Bolsonaro, disse que o presidente tem de ser um mandatário para liderar o país e não para dividi-lo. Uma reflexão para aquele que é o presidente do Brasil e que, na minha visão, deveria liderar o país e não conflagrar o país como ele tem feito com as suas posições, com as suas manifestações, com as suas decisões. Bolsonaro retrucou e disse que Dória está pensando nas eleições presidenciais de 2022 e não tem responsabilidade e nem altura para criticar o governo federal. O fechamento de comércio... O fechamento de comércio e o confinamento... Obrigado.